E aproveitando que eu já estou com esse microfone, eu queria mostrar a diferença de você ter um microfone decente. Então, eu finalmente comprei da Focusrite o Scarlett Studio. Então, vem uma interface para você conectar, vem esse fonezão bonito aqui que eu estou ouvindo, o que está acontecendo. E vem esse microfone maravilhoso, cardióide aqui. Então, vocês podem perceber, eu achei que essa é a melhor posição para colocar ele aqui, simplesmente testando. Eu posso ir um pouquinho mais longe. Então, isso daqui é apontado para o coração do microfone mesmo. Ele vai captar vários sons. Eu estou com a janela aberta aqui, mas vocês veem a resposta. Estou ouvindo uns cachorros gritando aqui, mas... O legal é você realmente fazer isso e testar o som, para você não ter que ficar mexendo em equalização depois. Tirar médio, botar mais grave, não sei o que você acha. Estou ouvindo um pouco mais grande. Estou ouvindo um pouco mais grande. Então, eu tenho esse pedestal de microfone que eu também posso ajustar, eu posso ouvir a qualidade. É um pouco complicado ouvir agora, porque eu tô tocando, então tem toda essa vibração vindo aqui pra cima de mim, e eu tô ouvindo aqui, então é legal sentar depois e ouvir, comparar e achar a altura ideal, tá? Se eu vier aqui pra trás... Então você vai comparar, sabe? Aí você pega aquelas gravações dos seus ídolos lá, tocando bar, tocando um solo, e você compara... Onde você acha mais cheio o som. E você consegue nuances absurdas. Então você que sofre, tá gravando assim com o teu celular... Eu posso até colocar uns trechos do vídeo com o áudio do celular que eu tô filmando agora, pra vocês sentirem a diferença do som. Então, sabe aquelas coisas que vocês ouvem nas gravações do Heifetz, assim, aqueles detalhes, aquele ultra pianíssimo que ele tá fazendo? Você vai ter que tomar cuidado, porque tudo que você fizer vai ser ouvido também, então... Qualquer batida, mas... É uma coisa maravilhosa, tá? Eu gostaria de ter comprado isso há 20 anos atrás. Mas... É a vida. Mas nunca é tarde. Então, nunca é tarde pra vocês também. Então, Scarlett, eu tô experimentando aqui. Eu tenho pouca prática com isso. Se alguém, algum especialista olhar e falar assim... Cara, tá tudo errado. Não é nada disso. Escreve aí. Escreve aí, eu agradeço. Eu quero aprender mais sobre isso. Eu quero experimentar isso daqui. E eu vou estar trazendo novos vídeos pra vocês. Com essa nova tecnologia. Então, gente, um super abraço pra vocês. Estamos no final do ano aqui. Um ótimo Natal, um ótimo ano novo. E que 2021 comece com tudo. Um abraço.